Olá pessoal, agora nós vamos ver esse erro aqui, que é o erro mais temido, que é o tela azul da morte, é um defeito que abala todo mundo. Para resolver esse defeito aqui, nós vamos tentar identificar o código do erro apresentado no monitor, ok? Então, toda vez que esse erro ocorre, aparece uma tela azul, fica alguns segundos ali, ou às vezes nem, não dá quase nem um segundo, some, não tem um tempo definido. Então, você tenta filmar a tela, se for muito rápido, tenta fotografar, porque o grande segredo é identificar o código que vai dar lá, e a gente vai analisar depois esses códigos, ok? Então, o segredo, identifique esse código que aparece, leia e interprete a tela que é apresentada. Verifique se o visualizador de eventos do Windows registrou essa ocorrência aí, tá? Estela azul. Então, lá no ferramentas administrativas e computador lá, tem uma ícone lá, você vai conseguir visualizar esse evento aí. Provavelmente o Windows registrou se foi um dispositivo que gerou isso ou não. Bom exemplo, o HD pode estar se comportando com anomalias e o Windows registrar que o HD não está legal ou se teve um erro de memória. Verifique também se foi instalado recentemente um driver de dispositivo, como impressora, que são as grandes vilãs, ou um aplicativo de terceiros aí, de uma empresa não muito idônea. Então, o aplicativo, quando ele é feito meia expressa, de repente o programador pode não trabalhar muito bem o gerenciamento de memória e fazer com que ele não respeite muito o espaço de um outro programa na memória e gerar um tela azul da morte. Drive dispositivos incompatíveis também, ou projetados, podem fazer com que esse drive se comporte de uma maneira irregular e gere também o tela azul da morte. O detalhe é o seguinte, aqui é fácil identificar porque você vai notar que após você instalar o driver, que passou a ocorrer o problema. Após você instalar o aplicativo, começou a aparecer o problema. Então aqui fica um pouco mais fácil. Aqui você vai ver depois se dá para você reverter, para voltar ao driver anterior, e aí o defeito provavelmente para. O aplicativo é só você desinstalar. A grande vilã de tela azul da morte é as memórias. Então você tem que verificar as memórias, memória RAM. Ok? Por que ele é grande vilã? Porque é comum se colocar memórias sem olhar a lista de memórias suportadas pela placa-mãe. O fabricante quando desenvolve uma placa-mãe, ele vai homologar alguns modelos de memória de alguns fabricantes. Aquelas memórias que não apresentarem instabilidades, então elas são homologadas. É criada uma lista de memórias compatíveis. Ok? Desculpa, compatíveis não. Suportadas. Então a lista de memórias suportadas, somente elas devem ser utilizadas naquela placa que o fabricante desenvolveu. Aí você diz, ah, mas eu já coloquei e nunca deu defeito. Mas será que você já usou intensamente o seu computador com CAD-CAM, CorelDRAW, Photoshop? De repente você pode ser um dos mais sortudos da TRT, feito de qualquer jeito, sem homologação e ter funcionado. Mas isso não é regra, isso é uma exceção. Vamos fazer análise de estabilidade térmica do micro. Na estabilidade térmica a gente vai ver se a temperatura está subindo muito ou não. E vamos ter que tomar algumas ações proativas para eliminar, manter a estabilidade térmica desse micro. Ele pode gerar a tela azul da morte. Considere efetuar a restauração do sistema para uma data anterior à ocorrência da tela azul da morte. Então, de repente eu instalei um programa, ou instalei um driver, ou fiz alguma atividade no computador, e eu criei um ponto de restauração. E eu notei que depois que eu fiz aquela ação, que começou a dar problema. Eu posso então restaurar um ponto de restauração anterior, isso vai fazer com que o defeito pare. Se eu verificar que voltou, então, a estabilidade do computador, então com certeza é aquele programa que eu tinha instalado, ou aquela ação que eu tinha feito. Ok? Teste o micro com uma fonte altamente confiável. Duro é achar uma fonte altamente confiável, né? Mas, procure ter sempre em mãos uma fonte altamente confiável, porque você tem certeza que ela não está gerando ruído. Ah, mas eu medi as saídas e estão todas boas. Isso não significa que a sua fonte é altamente confiável. Ok? Uma fonte altamente confiável, ela é cara, e normalmente ela vai ter lá selo 80 plus. Desinstale seu antivírus e instale outro para teste. Já aconteceu muitas das vezes, o antivírus, ele não conseguiu mais detectar vírus ainda, ele não está por falta de atualização, por algum defeito, algum bug, ele não consegue. Você desinstala ele, instala outro, você vai ver que você está cheio de vírus e o seu antivírus não está pegando nada. Aqui agora vamos tentar falar sobre as soluções. Problema, o nível de rechamado para este defeito pode ser alto, se não efetuarmos ações preventivas. Então, o índice de retorno para o técnico deste serviço, na tela azul da morte, é muito alto. Se você não tomar ações preventivas para minimizar esse retorno de máquinas, você vai criar um desgaste muito grande para o seu cliente. Então, para este tipo de defeito, você tem que fazer, pelo menos isso, como ações preventivas. Desmontar o mic e fazer uma manutenção preventiva, verificando os passos abaixo. A, lavar a placa-mãe com álcool isopropil, sem a bateria da CEMOS, tá? Então, você lava com o pincel antistático, tem cuidado no processador, tá ok? Verifica se tem capacitores estufados ou vazados, se tiver, substitua. Seque a placa-mãe com a estação de ar quente, vocês viram em aula passada aí, nós usamos a estação de ar quente, muito cuidado, você vai passar o ar quente e vai também parcialmente desumidificar ela. Passar spray limpa-contato nos slots e conectores da placa-mãe, conforme nós vimos os pontos em aula, os pontos que eu tenho que passar o spray limpa-contato. E tem que aguardar aí uma meia hora, pelo menos, dá para evaporar esse líquido do spray. Limpar os contatos da memória, das memórias, né? E do processador com a borracha. Sabe aquela borracha azul e verde, que ela é mais rígida? Que solta... Que ela não esfarela, né? Ou esfarela muito pouco. Use essa nos contatos. E também já aproveita, passa nos conectores de placa de vídeo, placa de rede, áudio. Medir a bateria e ver se ela está acima de 3 volts. Se limpar a bateria e o suporte dela, pois costuma oxidar. Então, em cima da bateria, costuma querer enferrujar em lugares muito únicos. E também no suporte da bateria, costuma querer enferrujar. Isto gera ruído. Verificar possíveis folgas nos conectores de alimentação. Todo cabo de alimentação na placa-mãe, ou que vai para o HD, para DVD, ok? Você vê se não está entrando com folga. Se tiver, tem que reapertar isso. Colocar pasta térmica de boa qualidade. A instabilidade térmica, às vezes, é exagerada, por já ter petrificado a pasta térmica e ela não está atuando de acordo. Então, você retira e coloca uma pasta térmica de boa qualidade. Pode testes de memórias. O mesmo teste, 86. E de estabilidade. Hot CPU, junto com o HW Monitor, que a gente vai fazer na prática. Você fazendo isto aqui, você vai minimizar o índice de retorno de máquinas, que é o que causa um grande desgaste. Na próxima etapa, nós vamos tentar mostrar o máximo de atividade prática sobre esses índices, ok?